Essa que eu sou, acho que para todas as mulheres, Bando Lua Capriculo Eu não me interessa e minha cabeça rodou, Sempre encontro a Teresa, recordo o que passou E essa música lágrima e a natureza rompió, E todos já querem provar para sua alma, sua alma E essa música lágrima e a natureza rompió, E toda a gente será e sua alma E essa música lágrima e a natureza rompió, E toda a gente é tão amigável Vamos! Vamos! Que se está? Capi, tu barro! Capi, tu barro! Arriba, Capi, tu barro! Vamos! Yo encontré Teresa Y mi cabeza rodó Siempre que encuentro Teresa Recuerdo lo que pasó De esa cosita mágica La naturaleza me dio Todos ya quieren probar Su amor Su amor Lo que me hace delirar En esa mulata no era eso Forma de los ojos Baila tu boca a la mera Esa brocha es suave Moradita es tisera Es su forma le mirada Es un grupo de mera Interesante ¿Cuándo le ha? 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 Interesante ¿Cuándo le ha?